A lei quer o perfeito proceder de Deus e não do homem, por mais que tente fazer tudo certo, vocês não me interpretem errado, por favor, não vão dizer que eu estou falando que Deus vai nos cumprir com a nossa vida pecaminosa. Não, o nosso obedecer vai ser uma consequência natural de nos apropriarmos das promessas de Deus oferecer a sua justiça. Ali existe uma vida perfeita, justa e irrepreensível. Porque, Romano 3, 23 e 24 fala, porque todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Não há um justo, ou um justo sequer. Não há. Mas, irmão, eu lembro que você perguntou ontem, mas onde está esse peixe, né? Que fala que não há um justo sequer. Não há mesmo. Mas isso não é para a gente perder a esperança. Não, há o quê? Justificados. Justificados pela fé em Cristo. Romano 3, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador de quem? Daquele que tem fé em Jesus. Só esse pode ser justificado. Eu entendi melhor isso aí quando eu vi, naquele que você apresentou, que nós não podemos apresentar ou obedecer e ser justos, porque uma vez já ficamos. E a partir do primeiro pecado, o ato pecaminoso, nós não temos como mais ser justos. Então, por isso, não há nenhum justo, mesmo que eu pensei, né? De alguma forma, ou a entrega, eu já fui injusta. Mas não tem como. Isso me fez compreender melhor. Por que eu não posso? Nunca conterei. Mas, Rubi, quando Cristo te veste com a justiça dele, Deus não vê a nossa vida. Ele vê a justiça de Cristo. Ele fala, a Rubi é justa. Isso é lindo. Isso é lindo. Justificado. É justa, santa e perfeita. Agora é importante estarmos lembrando, né? O problema que Paulo fala, todo dia morro. Então, é assim, eu posso ser justificado de Cristo em um momento, e deixar de ter comunhão e cair? Sim. Isso tem que ser importante estar sempre se lembrando. Não deve ser o certo, né? Não deve ser o dia a dia. Aí ele fala, filhinho, eu escrevo para que não pequeis. Mas, se porventura, pecais, temos um advogado no céu, que é Deus e Cristo no reino. É, quando aquela pessoa usa esses versos, quando ele diz que a gente vai continuar pecando, que a gente não consegue, justamente para justificar o seu erro e o seu pecado. Ah, eu tenho justo, vamos continuar pecando. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Mas é isso, olhando para si, esquece que isso tem que ser o dado para Jesus, né? Verdade. Visto como somos pecaminosos, profanos, olha a nossa realidade. Somos pecaminosos, profanos, não podemos obedecer perfeitamente a uma lei santa. Não possuímos justiça em nós mesmos, com a qual pudessem satisfazer as exigências da lei de Deus. Mas Cristo nos proveu um meio de escape. Viveu na terra em meio de provas e tentações, como as que não se sobrevêm a nós. Viveu uma vida sem pecado. Morreu por nós. E agora se oferece para nos tirar os pecados e darmos a sua justiça. Se vos entregarmos a ele, o aceitareis como vosso salvador. Sereis, então, por pecaminosa que tenha sido a vossa vida, considerados o quê? Justos por sua causa. O caráter de Cristo substituirá o vosso caráter. E olha que tremendo. E sereis aceitos diante de Deus, exatamente como se não houvesse pecado. Amém. Isso é perdão. Isso é justificação. Isso é retenção. Isso é salvação. Demais. Resumindo. Isso é o que aconteceu na cruz com o ladrão que disse. Senhor, lembre-se de Deus. Ele aceitou. Aceitou. Pela fé. Isso. E ele tinha uma vida semelhante. Resumiu a palavra. Graça. Outro. Fé. Outro. Amor. Amor. Era essa que eu queria. Todas as outras foram boas. O nosso esforço, então, deve ser para buscar a Deus constantemente. E ter fé nele e em sua palavra. Isso é esse ponto de 4, 17. Esta é a herança dos servos do Senhor. E a sua justiça, que de mim procede, diz o Senhor. Então, a justiça procede dele. Jeremias 23, 6. Levantarei a Davi um ramo justo. E executará juízo e justiça na terra. Este é o nome de que será chamado. Qual vai ser o nome de Jesus? Jesus. Generosa justiça a nós. Amém. Em sua relação com Cristo, crente é o osso dos seus ossos. Carne da sua carne. Um com Cristo, numa relação peculiar pelo fato de Cristo ter tomado a humanidade. Ele se tornou sujeito à tentação, colocando em perigo, por assim dizer, seus atributos divinos. Hoje nós vimos de manhã o Silvio falando isso. O que Jesus colocou todo o universo em risco quando ele aceitou vir morrer no nosso lugar. Deus se coloca em risco quando ele aceitou pecadores arrependidos. Por quê? Poderia não ter esse arrependimento. Mas ele se colocou em risco. Ninguém, pois, que considere curáveis com os seus defeitos. Deus dará o quê? Fé e graça para vencer. E ainda mais, Cristo mudará o coração. Nele habitará pela fé. Pela fé e contínua a submissão da nossa vontade a Cristo. Deveis manter essa ligação com Ele. Enquanto isso fizeres, Ele operará em vós o que ele o efetua, segundo a sua vontade. Assim, atuando Cristo em vós, manifestareis o mesmo Espírito e praticareis as mesmas obras de Cristo. A gente não quer obedecer, fazer as mesmas obras de Cristo? Faz um segredo. Olha o que Jones fala. A diferença entre o homem regenerado, vocês sabem quem é, Jones, né? O pastor que levantou essa mensagem, nos dito pela fé, em 1888, a liderança da igreja rejeitou essa mensagem. Jesus poderia ter voltado, mas não voltou, por rejeição dessa mensagem. Jones e Wallace. Então, o pastor Jones diz, a diferença entre o homem regenerado e o não regenerado não está na ponta física. Nem nas proezas mentais ou no valor moral, mas sim na mente e na vontade. Essa é uma frase que é certeira. A diferença do homem regenerado está na mente e na vontade. A fé se apega ao braço de Deus e a sua força poderosa realiza a obra. Fé é esperar que pela palavra de Deus, que tem poder de realizar o que ela diz que vai fazer, ela é autorealizável. A fé é totalmente dependência da palavra de Deus. A palavra de Deus fala, eu vou te justificar. E qual é a nossa resposta? Eu creio, Senhor. Eu creio. Eu aceito. Porque o Senhor falou, eu quero. Eu quero. Então, vai acontecer. A palavra de Deus é algo realizado. Ela promete e faz aquilo que ela está dizendo que vai fazer. Não é simplesmente que Cristo obedeceu a lei há dois mil anos, como esteve na terra. Mas que Ele obedece a lei agora. Vocês sabiam? Ele obedece a lei agora. Da mesma forma como obedeceu naquela época. Pois Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Assim, ao habitar em seu coração pela fé, Ele vive a mesma vida de obediência que viveu quando veio aqui na terra para morrer por você. Quando você vive essa experiência, na prática, você está reconhecendo que Cristo veio em carne. Isso aqui é de onde? E o óbvio que fala nesse livro de Vento pela Terra. Vamos ver agora algumas promessas maravilhosas de Deus na sua palavra. Judas 24, ora aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos de que forma? Irrepreensíveis e jubilosos perante a sua glória. Seu caráter. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O que é nos perdoar os nossos pecados? Justificar. Ou seja, estão bem afiados para essa linguagem. Justificar. Isso. Aham, é santificar. Isso. E justificação e santificação juntos formam o quê? Justiça. Justiça. Isso. Romanos 9,28. Porque Ele completará a obra e abreviá-la em justiça. Porque o Senhor fará breve a obra sobre a fé. Por isso que Ele quer fazer a obra e sem nós. É urgente. É para ontem. Essa obra vai ser abreviada em justiça. Porque Ele precisa aceitar. 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vocês estão vendo que versículos que a gente memoriza? Quando é pequenininho na igreja, o verso áureo. Aí ele está pequenininho. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Fala mecanicamente, sem entender o que é isso. O que é estar em Cristo? É Cristo estar em nós. Isso. É permitir Cristo em nós. Ser justificado. Isso é estar em Cristo. 2 Coríntios 5,21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Por que que Ele sofreu e veio morrer por nós e se fez pecado por nós? Por quê? Para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. Está aí o motivo por que Jesus veio morrer. Para nos dar a sua justiça. Filipenses 4,13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aquela versão, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É escúria, é falsa. É posso todas as coisas em Cristo. Porque naquele, não sei qualquer um. Que ele lá. Não. É em Cristo que me fortalece. Diário 4,7,8. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resistiu o diabo. E ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele te chegará a vós. Torre forte ao nome do Senhor. Satanás treme e foge diante da mais débil alma que se refugia nesse nome poderoso. Amém. É você uma débil alma? Eu me considero uma débil alma. Todos nós somos, né? Mas se nós nos refugiamos no nome do Senhor que é a torre forte, Satanás foge. Que promessa. Isaías 41,13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo. Não temas, porque eu te ajudo. Temos que viver somente um dia de cada vez. Para não podermos fazer em poucas horas o trabalho de uma existência. Não necessitamos de olhar para o futuro com ansiedade, pois Deus nos torna possível sermos vencedores quando? A cada dia. A segunda começa agora. É o hoje. Aí é amanhã. Nova luta. É outro. Aí depois da manhã. É nova luta. Mas sempre o quê? Rumo para frente e para o alto. Esquecendo as coisas e para trás. Fica aí. Efésios 6,10. Fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Salmo 119,11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra tem poder. O pai da mentira se abala e treme. Olha só. Quando a verdade de Deus lhe é lançada em rosto com todo o seu ardente poder. Testemunho 5,425. Já chegou a percepção de que você tenta, mas não consegue vencer? Sim? Acho que é a realidade de todos nós, né? Só resta um grito. Miserável o homem que sou. Quem me livrará do poder dessa morte? Está a ponto de desistir? Estava, né? Mas não sou mais. Amém. Isaías 27,5. Que se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, faça paz comigo. E Romano 5,1 fala que nós temos paz com Deus quando nós somos justificados pela vida. Amém. Então vamos nos apoderar da força de Deus para ter paz com Ele. Justificados. Isaías 40 fala. Dá força ao cansado. Multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Cansado de pecar aqui, tá gente? Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águia, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatiarão. Ninguém desespere para ganhar a vitória. A vitória segura. Quando? 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 Quando se rende o eu a Deus. Seja qual for a natureza dos seus defeitos. O Espírito do Senhor os habilitará a discerni-los e ser-lhes a dada graça por meio da qual eles sejam vencidos. Pelos méritos do sangue de Cristo podem ser vencedores sim. Mais do que vencedores. Quando a alma se rende inteiramente a Cristo, novo poder toma posse do coração. Vocês vão ver isso lendo, estudando, orando, buscando. E novo poder vai tomar posse do coração, do nosso coração. A gente vai... É uma novidade de vida, é diferente. Opera uma mudança que o homem não pode absolutamente operar com si mesmo. É uma obra que sobrenatural, introduzindo um sobrenatural elemento na natureza humana. A única defesa contra o mal é Cristo habitar no coração mediante a fé em sua justiça. Podemos vencer sim. De que forma? Completa e inteiramente. Jesus morreu para nos prover o caminho de escape. Para que possamos vencer todo o mal gênio, todo o pecado, toda a tentação. E nos assentarmos finalmente com ele. Amém. 1 João 3,6. Qualquer que permanece nele, não peca. Então qual é o segredo para não pecar? Permanecer nele. E o que é permanecer nele? Todas as minhas ontadas sobre julgadas e que elas. Ontadas sobre julgadas e que elas. É, mas essa aqui é... Eu não vivo pecando com as pecadoras imandinhas. Esse cordinho. Um pecadinho aqui, um pecadinho ali. Qualquer que não peca, não ouviu. Qualquer que peca, não ouviu e nem conheceu. Romanos 6,22. Mas agora, olha como estamos. Libertos do pecado e feitos servos de Deus. Tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Olha o caminho. Libertos do pecado, justificados por Cristo, santificados por Cristo pela fé e por fim o quê? A vida eterna. É fácil alcançar um céu. Não é? Esse caminho é o caminho do esforço próprio. E o que é a santificação? Entregar-se inteiramente, ter reservas, corpo e espírito a Deus. Lidar com justiça. Amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Saber e cumprir a vontade de Deus sem consideração para com o próprio eu e o seu interesse. Ter mente espiritual, pura, abnegada, santa, sem mancha, sem mácula. Que lhe pense. Porque Deus é que opera o quê? Em vós. O querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Quem faz a gente ter a vontade de querer fazer a vontade de Deus? Quantas vontades? Deus que eu quero. Romano 5.1 Tendo sido, pois, justificados pela fé, somente assim temos paz com Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Façam um estudo sobre a bem-aventurança, bem-aventurados os pacificadores. Estudem sobre isso. E toda a parte que fala paz tem um link com justiça. Só há paz de espírito àqueles que são cobertos pela justiça de Cristo. Não, senão não tem paz com Deus. A justiça de Deus é a nossa justiça. E assim podemos descansar em paz. Isaías 45.5 Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cindirei, ainda que tu não me conheces. O que é cindir? Vestir, cercar, eu que vou te cumprir, ainda que tu não me conheces. Hebreus 12.14 Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. 2 Coríntios 12.9 São as promessas, né? A minha graça te basta. A gente aplica esse texto de forma tão errada, né? Aplica no contexto da justiça pela fé a minha graça te basta. A resposta é na segunda parte. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A graça é o suficiente. Você não precisa de mais nada, é esforço nenhum teu. O que você precisa é crer e se apropriar dessa graça. Porque o meu poder vai aperfeiçoar a tua fraqueza. Gente, isso é muito bom. Isso parece ser muito real. Isso são boas, boas. São boas, boas. Isso é o evangelho. Porque nós habitávamos nos extremos da libertinagem. De que vai vencer e ir para o céu em pecado. E nós fomos para o outro lado do legalismo. De que a gente tem que vencer o pecado. Tem que guardar a lei. Tem que obter a vitória. Porque se a gente não tiver essa vitória, nós não seremos salvos. É o raciocínio de ter uma época e essa conversão. Eu não sei salvo porque eu sou bom. Não que eu sou bom. Eu não sei salvo porque eu sou bom. Aí o que Deus faz? Puxa, gente, bruto e livre. Vem para cá. Você vai obedecer? Vai. Mas é a minha obediência que vai satisfazer. E eu te cumpro com a minha justiça. Consequentemente, você também. Colossenses 3, 3. Porque já estás mortos para o eu, né? E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Deuteronômio 30, 11, 15. Porque este mandamento que te ordeno hoje não te é difícil demais. Nem tão pouco está longe de ti. Não está nos céus. Nem tão pouco está além do mar. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração. Para cumpri-lhes. Desde aqui, hoje a gente tem o propósito. A vida e o bem. A morte e o mal. Pusque antes de ti a vida e a morte. Mas qual é o conselho que Deus nos dá? Escolha, pois, a vida para que vivas. E os seus mandamentos não são pesados. Vocês sabiam que os mandamentos de Deus não são ordens? São promessas. O que isso significa? Quando nós estivermos vivendo a vida de Cristo, nós não teremos outros deuses diante de Deus. Nós não faremos para nós imagens de escultura. Se aproprim da minha justiça que vocês vão me obedecer. Não é? Não farás para ti imagens de escultura. Não faça isso. Não, quando você me amar de todo o coração, você não vai fazer imagens de escultura. Você não vai transgredir o sábado. Você não vai adulterar. Estão entendendo? Você não vai matar. São promessas. São promessas. Sim, porque o homem não traz o exemplo que ele ama. Isso. O homem não transgrede a lei de Deus porque o ama. Esse é o seu homem. Então, o que nós devemos também pedir em nossas orações? Além de ter amor perfeito. Senhor, aumente cada vez mais o meu amor por ti. E pelo próximo. E pelo próximo. João 15, 1, 4, 5, 7, 8. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o lacrador. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim, nem vós o podeis, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira e vós os vamos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Que é o caráter. Porque sem mim nada podeis fazer. Se vós permanecermes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiseres e o que será feito. Mistro é glorificado. O caráter do Pai é revelado. Em quê? Que dareis muito fruto. O que é fruto? As boas obras vão ser consequências, né? E assim sereis meus discípulos. Isaías 64, 6. Todos nós somos como o imundo. E as nossas justiças como um pano de trapo. Como um trapo de mendice. Nós não somos nada. O homem tenta guardar a lei por seu esforço. Consequentemente não vai o quê? Conseguir. Porque ela exige perfeição. A justiça perfeita. Quem pode oferecer uma justiça perfeita? Só é Jesus. Mas ela é o padrão de entrada no reino celeste. Como é que fica isso? Sem ela, não entramos no reino. Mas por outro lado, a nossa obediência não vai servir para entrar. Então, qual é o segredo? Nos apropriarmos da justiça de Cristo. Não há nada em nós para que possamos fazer para obter a salvação. E nem santificação. E sem santificação ninguém quer a Deus. Então, por mais que eu me esforce para ter um coração limpo. Para ter uma mente santificada. Para usar água para seca. Para comer a comida certa. Isso não é nada. Eu tenho que fazer isso como consequência do meu amor a Deus. Porque quem ama, vai fazer o que é certo. Quem ama, guardarei os meus ronamentos. A vitória está indo sujeitarmos a Cristo. O Pai estava em Cristo. E Ele fez as obras de justiça em Cristo. Jesus cumpriu as exigências da lei. Porque o Pai estava nele. E assim também ocorre conosco. Quando aceitamos a Jesus. Com isso, sujeitamos nossos pensamentos a Ele. Nosso coração se une ao Seu. O caráter dEle nos é imputado. Deus nos vê como justos sem sermos. Porque o Pai vê a justiça de quem? De Cristo. Ele vê a vida de Cristo como sendo a nossa vida. E nós somos aceitos pelo Pai como se nunca tivéssemos pecado. Por sua obediência perfeita, tornou possível a todo homem obedecer aos mandamentos de Deus. Isso está em Caminho a Cristo, 62. Quando confessamos nosso pecado e em verdadeiro arrependimento expressamos a Cristo que queríamos fazer o que é certo. Jesus pede ao Pai para olhar para Ele. Olha o que Jesus fala. Pai, não, olha para Sandra. Olhe para mim. A minha justiça que vai para Deus. Aí quando o Pai vira o olho pra Sandra, o que ele vê? Jesus. É lindo. Assim vai ser o autódromo, né? Que vai revelar o caráter de Cristo. Essa é a história de ser realmente a terra. Por isso que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Olha que promessa. A justiça é um dom dado por Deus. Está em Romano 5, 17. A Moisés 5, 24 fala. Corra a justiça com mais águas. Deus quer que a justiça corra em nós como águas. Doentes. Deus não está esperando que nós sozinhos, por nosso esforço, compramos a sua lei. Ele está esperando que creiamos e tomemos posse do dom da justiça de Cristo. A vida de perfeição é de Cristo. Só em Jesus podemos ter uma vida perfeita. Se você vê a sua pecaminosidade, não espere tornar-se melhor. Muitas pessoas pensam que não são suficientemente boas para aproximar-se de Cristo. Você acha que vai se tornar uma pessoa melhor com seus próprios esforços? Pode acaso... Aí que a gente entende esse texto que a gente sempre leu. Pode acaso o etíope mudar a cor da sua pele ou o leofado e as suas manchas? As pessoas estão usando esse texto para dizer que é impossível a vitória sobre o pecado, não é? Mas vamos entender agora o contexto da justiça de Cristo. Sozinho você não pode. Então podereis fazer o bem estando acostumados a fazer o que é mal? Somente em Deus a ajuda. Não devemos esperar por persuasões mais contundentes, nem por melhores oportunidades, nem por um caráter mais santificados. Por nós mesmos, nada podemos fazer. Devemos ir a Cristo. De que forma? Do jeito que nós estamos. E Ele vai nos aceitar se nós estivermos verdadeiramente amiguinhos. Quando uma alma recebe a Cristo, recebe também o poder de quê? De viver a vida de Cristo. Vocês conhecem aquele hino do site, lembra-se? De ver a fé de Jesus e ver a promessa que Ele fez. Então essa é uma realidade. Quando o pecador aceita a Cristo e vive nele, Jesus tira os pecados e fraquezas e então enxerta na alma arrependida nele próprio. De modo que ela mantenha para com Cristo as relações que a Vara mantém com a videira. Nós não temos nada, nada somos, a menos que recebamos as virtudes de Cristo. Galatas, hoje já foi falado aqui, Galatas 2, 2021. Já estou o quê? Crucificado com Cristo. Vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então nós temos que estar o quê? Morto. E o morto reage? O morto se ressente? O morto fica com raiva? O morto fica irado? O morto quer brigar? Quer esbravejar? Quer espermear? Quer revidar? Quer bater? Quer tirar satisfação? Quer se vingar? Como é que nós queremos que aprender? Muito. Com a nossa idade. Com os mortos. Com os mortos. A vida que agora eu vivo na carne, vivo até a fé do Filho de Deus. Com o meu amor que se entregou por mim mesmo. Deuteronômio 31, 7, 8. Esforça-te, anima-te. E o Senhor, pois é aquele que vai adiante de ti e será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Ele vai te segurar pela mão direita. Amém. Palavras preciosas reveladas no Palavra de Deus. Gênesis 17, como nós já falamos. Anda na minha presença e ser perfeito. Quando nós andarmos na presença de Deus, seremos perfeitos. E a gente está tentando fazer o contrário, né? Ser perfeito para andar na presença de Deus. Por quê? Porque, há 17, 28. Nele, em Cristo, vivemos, nos movemos e existimos. Tudo é para Ele, por Ele. Tudo. No Senhor, a justiça e força. É a espécie de 24. O único motivo de esperança está na justiça de Cristo. A nós é imputada e naquela operada por seu Espírito em nós, através de nós. Ninguém, pois, considera incuráveis os seus defeitos. De caráter, né? Deus dará fé e graça para vencê-los. Sendo participantes da natureza divina, podemos permanecer de que forma? Puros, santos e incontaminados. Cristo veio para nos tornar participantes da natureza divina. Quando estivermos ligados a Ele pela fé, o pecado não mais terá domínio sobre nós. Deus, então, toma mão da fé para atingirmos a perfeição do caráter de Cristo. E é o Espírito Santo que torna eficaz o que foi realizado pelo Vendor do Mundo. É por meio do Espírito que o coração é purificado. Que nos torna participantes da natureza divina. Ele que nos dá o poder divino para vencer. Estamos avançando. Quando estivermos, quando? Diariamente, sob o controle do Espírito de Deus, seremos observadores dos mandamentos. Ah, quando nós vamos observar? Quando estivermos em total controle do Espírito de Deus. Aí é o que? Mediante a justiça de Cristo, compareceremos perdoados diante de Deus, como se nunca tivéssemos pecado. E, então, o poder divino, a atuação humana, serão o êxito, pois, a justiça de Cristo, dentro de tudo. Aqui está falando o que é a justificação pela fé. É a atuação de Deus abatendo até o pó. O quê? A glória do homem. A glória do homem. Que coisa. Quando o homem percebe a sua completa desvalia, então está preparado para ser vestido com a justiça de Cristo. Quando reconhece a sua pequeninça. Abundante graça foi provida a todo crente que quer se manter livre do pecado, pois todo o céu, com seus recursos ilimitados, foi colocado à nossa disposição. 2 Coríntios 4, 10 fala. Para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Toda a verdadeira obediência vem do coração e aí fala, se nós consentimos, Deus vai se identificar com os nossos pensamentos, com o nosso coração e com o seu querer. E quando nós obedecermos a Ele, não estaremos senão seguindo nossos próprios impulsos. A vontade refinada, santificada, isso só vai acontecer quando nós conhecemos a Deus. Aí a nossa vida será de contínua obediência por meio da comunhão com Deus. Os que decidem não fazer coisa alguma que desagrade a Deus, saberão a que orientação tomar. Deus vai dar, né? Não receberão unicamente sabedoria, mas força. Seria comunicado o quê? Poder para obedecer. Porque Cristo prometeu. Aquilo que era injetável no caráter é purificado da alma por amor de Jesus. Há uma transformação radical no coração. Quando a inveja, toda palavra iníqua é desarraigada do nosso ser. Aqui também falando da árvore boa, que foi da árvore aos frutos e os pecados arraigados serão vencidos. Sentimentos erróneos, disposições erradas, vão ser substituídos por temperamento santo, por emoções santificadas. Os seres celestiais vão cooperar conosco nessa decidida ação de querer ter o caráter de Cristo. Jesus fala que está para nos auxiliar. Aqui fala também que aqueles que receberam a verdade, mas não botaram suas palavras e conduta, sua maneira de vestir, de cuidar do ambiente, estão vivendo para si mesmos e não para Cristo. Então, Cristo não fez a evapodificação. Aqui fala que aqueles que são mais impetuosos do que outros, não estão em harmonia com o Espírito de Cristo. O homem natural precisa morrer para que Cristo possa viver em nós, né? Eu vivo não, mas eu não estou em harmonia com o Espírito de Deus. O eu é difícil de ser dominado. Só por meio de Cristo há esperança. A vitória pode ser alcançada. Todo mau temperamento, toda depuradação humana pode ser vencida. Acho que tem que acelerar aqui que tem um reloginho aqui me cutucando. O trabalho que está diante de vocês não é falso. Não é brincadeira de criança. Vocês falharam em prosseguir rumo à perfeição. Mas agora o quê? Podem recomeçar. Há esperança para nós. Amém. Precisa mostrar por sua vida que o poder e a graça de Deus são capazes de transformar o homem natural em um homem espiritual. Em Cristo, vocês podem ser vencedores, se desejarem em nome de Jesus. Participando do Espírito de Deus, conformando-se com a lei do Senhor, pode ser participante da natureza divina. E o homem torna-se perfeito em Cristo. Porque Cristo é a virtude para tirar de nós o nosso pecado. Isso é por meio da fé que vem essa cor espiritual. Não somos por nós mesmos. Em vão nós tentarmos lutar. Porque vai ser uma luta para obter o desespero. Nós vamos só falar. Miseráveis homens que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Que essas pessoas acabam unhadas e lutadoras. Olhem para onde? Para cima. O Salvador se inclina sobre a aquisição do seu sangue, dizendo. Queres ficação? O que vocês vão responder? Quero. Certamente. Quero. Pede-vos que vos levanteis com saúde e paz. Não espereis sentir que estáis são. Grande na palavra será cumprida. Quando você orar, pedindo vitória sobre o pecado, não espere levantar a oração com o poder. Quando você orar, clamar por vitória sobre o pecado, e daquela oração você vai levantar achando, eu estou com o poder sobrenatural. Não espere isso, achar que está a ação. Crê na palavra que você está a ação. Isso é verdade. A palavra vai ser cumprida. Seja qual for a má prática, dominante paixão, tudo isso Deus vai vencer em nós. Ele vai nos libertar da cadeia do pecado. O Espírito Santo vai nos habilitar a sermos completos em Cristo. As nossas afeições serão celestiais. Os nossos aves serão semelhantes aos de Cristo. E Deus nos comprou, Ele está reivindicando o trono de cada coração. Mas não devemos pôr confiança em nós mesmos nessa obra. E sim em Deus. Os que professam servir a Deus, mas convencerem com seus impulsos naturais, desencaminharão outras pessoas. Olha só. Quando eles rogam humildemente ao poderoso vencedor que nos auxilia, o mais fraco dos crentes, na verdade, vai ter no pão. O mais fraco dos crentes. Então temos que entregar a nossa vontade a Cristo. A nossa vida vai ser nobre, pura. Aqui fala que os aventidos e as concupiscências, que são os desejos, serão entregues à vontade de Cristo. E Cristo veio ao mundo para dar garantia ao homem, vencer em seu favor, viver para ele uma vida sem pecado, para que em seu poder o homem possa alcançar a vitória sobre o pecado. E aqui fala uma coisa muito séria. Nos restam quantos dias de graça? Poucos. Poucos dias nos restam. Temos que acreditar. Agora é o momento. Quando submetemos a nossa vontade a Deus, entregamos as nossas mentes, os nossos desejos, as nossas afeições, as nossas vontades, tudo é possível a que Ele crê. Tudo é possível a que Ele tem fé em Deus. Aquele que espera tornar-se mais digno do favor divino, antes de se arriscar ou alcançar as promessas de Deus, está cometendo um erro fatal. Somente Jesus purifica do pecado. Apenas Ele pode perdoar as transgressões. Só pela fé àqueles que a Ele recorrem. Hebreus 11,6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não sejais incrédulos, mas crentes. Tudo é possível àquele que crê. Não espereis sentir que estais são. Crê-te-lhes na palavra e ela será cumprida. A resistência do caráter consiste de duas coisas. A força da vontade e o domínio de si mesmos. Muito claro, hein? O tentado necessita compreender a verdadeira força da vontade. Então, entregar a vontade a Deus, a manifestação. Arrependimento fiel. Confissão ao pecado. Fé no sangue purificador de Cristo. É assim que o nosso nome vai ser escrito do lado. Perdoado. Os culpados sabem exatamente quais pecados a confessar para que seu coração seja purificado diante de Deus. Deus nos deu o poder de escolha. Cumpre a nós, exercicá-lo. Escolher servi-lo. Entregar a nossa vontade. E então, Ele operará em nós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Mas não devemos desanimar. Mesmo que tenhamos falta. Nós devemos orar com mais tempo ouro e mais plenamente crendo que Jesus vai nos libertar. Aqui, esse texto eu queria. A nossa única esperança, se queremos descer, é o quê? Unir a nossa vontade e a vontade de Deus e operar em cooperação com Ele. Quando? Hora, hora. Dia. Dia, dia. Vou completar aqui. Minha senhora pergunta. Não nos é possível reter o eu e ainda entrar no reino de Deus. Se a Deus já atingir um dia a santidade, será mediante a denúncia do próprio eu e a recepção da mente de Cristo. Todo cristão tem que manter guarda, diariamente, a toda hora, de novo. Quando se torna um hábito conversar com Deus, aquilo que eu falei, eu estava lavando louça. Senhor, e isso, e isso? Para fé? Não. O que eu faço? Olha, aconteceu isso comigo. Você está lá. Aí você está cheio na boca assim, irmão. É preciso. É assim. É o andar com Deus. Meu Deus, meu Deus. Amém, meu Deus. Faz conta, amigos. Juntos a passear. Lembra da mami? Ainda que o céu, que a própria terra passe, nada de Deus não pode ser bom. Então, é um hábito. Quando esse hábito de conversar com Deus a todo momento, aqui fala que o poder do maligno é quebrado. Pois Satanás não pode habitar perto da alma que se aproxima de Deus. Que promessa. A graça de Cristo é essencial todos os dias, a cada hora. E Ele vai nos dar graça para sermos pacientes, para vencermos o desassossego. E aqui, todo pensamento pecaminoso tem que ser o quê? Instantaneamente repelido. Não dê treva para o maligno. Quando vier um pensamento mau, tem que repelir imediatamente, se não quisermos cometer pecados. Nem por um momento devemos baixar a guaca. A vida de Deus na alma, eis a única esperança do homem para avançarmos. Nós temos que clamar ao Senhor, agarrar na mão dEle e pedir o nosso grito de socorro. E Ele diz, sem mim, nada poderes fazer. Por meio de Cristo, tão somente de Cristo, é que nós seremos vitoriosos. E olha que coisa linda. Quando o pecador tem o perdão de Deus, o Senhor fala para o Pai assim, Este é meu Filho. Olha que lindo. Jesus me chama de Seu Filho. Nós somos Seu Filho. Este é meu Filho. Eu o absorvo da condenação da morte. Dando-lhe a minha pólice de seguro de vida. A vida eterna. Ele é mesmo o meu Filho amado. E assim, o ser humano perdoado, revestido das belas vestes da justiça de Cristo, se encontram inapreensíveis diante de Deus. A justiça é a obediência à lei. A lei requer da justiça. Aqui é a melhor definição de justiça. E este pecador deve a lei. Mas ele é incapaz de apresentá-la. Nós já vimos isso. A única maneira pela qual pode alcançar a justiça é mediante a fé. Pela fé pode apresentar a Deus os méritos de Cristo. O Senhor lança a obediência de Seu Filho a crédito do pecador. Preste atenção. E a justiça de Cristo é aceita em lugar do fracasso do ser humano. E Deus recebe, perdoa, justifica a pessoa arrependida e crente. E trata como se fosse justa. E ama qual ama seu filho. Assim é que a fé é implantada como justiça. Leiam, meditem nesse texto de fé e obra, 79. Aqui, irmãos, é um texto para a gente concluir. Falando que quando a serpente de bronze foi levantada lá no deserto. Essa serpente de bronze que representava Cristo, que foi levantada. Era uma mensagem ressauradora e curadora. Para quando olhasse para a serpente, teria fé de que seriam curados. Certo? Só que algumas pessoas falam assim, como que faz? Eu vou olhar para uma serpente e vou ser curado? Ah, está de brincadeira comigo. A gente sabe que bem representava a Cristo que solicita a casa. Aham. Olha, aquilo era a representação da justiça de Cristo. E hoje, muitos falam dessa mensagem que os mensageiros de Jonathan Robner trouxeram. Que é essa agora que a gente está estudando. E muitos falam, como é possível? Olhando para Jesus e acreditando em sua justiça imputável, eu posso ganhar a vida eterna. Olha, aqueles que assim se recusam a ver a verdade, não percebem que é Deus com quem estão em controvérsia. Quando ao recusarem a mensagem enviada, a eles recusam e eles recusam a Cristo. Eles estão recusando a Cristo. Quando a gente duvida dessa mensagem, da mesma forma que eles duvidaram de olhar para a serpente, nós estamos recusando a Cristo. Agora vamos ver só duas promessas de Cristo para nós. Olha que chamar, que apelo, que amor, olha o que ele nos pede. Filho, submeta-se a mim. Dê-me sua vontade. Tire-a do domínio de São Paulo e dela me apoderarei. E então posso efetuar em você tanto querer como realizar, segundo a minha boa vontade. E ele continua falando. A lei não tem poder para perdoar algumas pessoas, mas lhe indica a Cristo que diz, eu tomarei o seu pecado e o levarei eu mesmo. Se você me aceitar como seu substituto e fiador, volte a lealdade e eu lhe procurei a minha justiça. Isso é o que ele quer fazer e é o que ele faz em nós. Que possamos nos apropriar dessas promessas e que agora possamos olhar a palavra de Deus com outros olhos. Estudem. Eu faço o desafio de vocês pegarem a palavra justiça e saem procurando na Bíblia toda. Vocês vão encontrar só pérolas preciosas e promessas tão tremendas da palavra de Deus. De que é possível viver uma vida e viver em harmonia com ele, se nós nos submetermos a ele e deixarmos ele a juro. Então qual é o segredo da vitória? Comunhão diária com Cristo. Através de que? Oração. Sem sentar. Estudo da palavra. Testemunhar, fazer o bem ao próximo. E falar com Deus a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, o tempo inteiro. Colocar seus anseios, as suas vontades, os seus pensamentos em Deus. O seu trabalho. É difícil o trabalho. Vocês têm empresa. Né, Jane? Imagina lá na empresa, vocês que estão lá naquela situação. Você tem que ter um momento em parar sem o outro. Eu vou tomar uma decisão importante agora, uma reunião. O que eu devo fazer? O senhor vai te direcionar. Na hora que você estiver falando, ele vai te estar falando. Jane, faça isso. Faça aquilo. Aí quando você sai, você vai se sentir revigorado. Porque você agiu em harmonia com a vontade de Deus. Então é tudo colocar nas mãos de Cristo. Aí assim, ele vai operar em nós. O seu querer, o seu evangelho lá. Isso é a vitória que nos dá a fé e nos dá a vida. Que Deus nos abençoe. Que nos abençoe. Obrigado. 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 Obrigado.